E aí pessoal, agora é decisão, Grêmio e Caxias 16 e 30, aqui bem pertinho no centenário. Nós vamos falar sobre os times, sobre o engajamento do torcedor, vamos falar também sobre o que pensa Renato e as suas possibilidades e claro, Argel, que Caxias vai enfrentar o Grêmio? Vamos falar sobre isso? Cesar Cidade Dia, eu estou falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, dia de jogo é dia de ativo, para você não perder jamais, ativo ultra, 100% natural, sem contraindicação, que você compra no link da descrição, não deixe de ter ativo, na hora H você vai ganhar com ativo. Então, a hora é agora, compre o seu ativo. Dia de jogo é dia de ativo, é dia de três pontos. Gente, estou em Caxias do Sul desde ontem, conversei com muitas pessoas para tentar entender como está sendo visto o jogo decisivo do Grêmio, 16 e 30 no centenário. Um ambiente um pouco diferente do que a gente tem visto aqui, o número de ingressos vendidos é muito baixo em razão do preço, a gente não deve ter o estádio minimamente lotado, o que deixa o jogo diferente para uma decisão. Grêmio e Caxias nos últimos anos têm se enfrentado, curiosamente. A final do Campeonato Gaúcho do ano passado foi entre Grêmio e Caxias. Então, de alguma maneira, isso está virando uma rotina e hoje, mais uma vez, o Grêmio tem essa oportunidade. GZH começa a transmissão às duas horas da tarde, nós já estaremos, eu vou cedo, né? Estou gravando esse vídeo perto das dez horas da manhã, eu vou cedo já, por volta de onze e quinze, a gente já estará no centenário para fazer os conteúdos de lá, nós vamos fazer o jornal do almoço de lá e estaremos já abrindo a jornada. Depois do jogo, óbvio, você vai ter o vídeo aqui e a gente vai poder conversar muito sobre um jogo que tem um Grêmio definido pelo Renato. O Grêmio já está escalado com o Kaique, com o João Pedro, com o Jeromel, com o Kahneman e com o Mike. O meio campo é Vijaçante e Pepe, abrindo os volantes. O Cristaldo é o meio acentralizado, na direita joga Pavon. O centroavante é o Diego Costa e, claro, Gustavo Nunes é o homem pela esquerda. O que o Renato quer com esse jogo? O Renato quer tentar manter a estrutura do último jogo, que conseguiu controlar completamente as ações dentro de casa e isso trazer para o jogo fora de casa também uma supremacia do Grêmio. O Grêmio que enfrentou, por exemplo, no ano passado a equipe do Caxias e que foi campeão mesmo enfrentando dificuldade, tinha Soares, o ataque era diferente, mas o Grêmio ali tinha um engajamento muito grande do torcedor que empurrava o time, nós tivemos muita gente na partida em Porto Alegre. Então essa realidade que a gente está vendo hoje é um pouco diferente, existe ainda uma espécie de construção do time. Mesmo que no ano passado o Grêmio tivesse, o PP estava machucado, mas tinha Vijaçante, tinha os zagueiros, tinha o João Pedro, o Reinaldo jogaria se não tivesse machucado, o goleiro do Grêmio era outro, mas também de alguma maneira não muda muito. O Grêmio tem praticamente a mesma estrutura de time, algo que o Renato tem trazido para cá ao longo dos anos, mas que aquele meio campo que mantém a estrutura de saída de bola com o Jeromel e Kahneman e o meio campo com o Vijaçante, PP e Cristaldo é uma linha dorsal, uma ideia de uma espécie de coluna que o Grêmio mantém. Em volta deles, é verdade, tem jogadores diferentes, inclusive eu penso que jogadores de mais qualidade. O Grêmio hoje vai enfrentar um Caxias do Argel um pouco diferente do Caxias que bateu o Grêmio no jogo de estreia do Campeonato Gaúcho. Se a gente lembrar, o Grêmio tinha uma estrutura de meio campo idêntica, mas seis jogadores eram diferentes. Seis jogadores. O goleiro era diferente, o lateral direito foi diferente. O Grêmio teve todo o ataque modificado em relação à estreia do Grêmio. Mas o adversário, o time que hoje é comandado pelo Argel, mudou muito a sua forma de jogar. Hoje o Caxias joga com uma linha de quatro defensiva, um tripé de volantes, um meia centralizado, que é quem coordena tudo, e dois atacantes. Hoje vai jogar o Álvaro Centrovante, que inclusive fez gol no Grêmio na estreia, mas a ideia é um jogador de velocidade, que joga dos dois lados, esse tripé pra tentar segurar o Grêmio. Esse time do Caxias, ele foi bem jogando no Jacone, contra o Juventude, e depois fez campanha. No último jogo contra o São José, ele conseguiu, no jogo que classificou pra essa partida, ele conseguiu jogar e fazer vitória bem cedo. Mas não foi um bom time. Contra a equipe do Bahia, mesmo que o Caxias tenha levado o jogo pros pênaltis, é preciso dizer que, no tempo normal, o Caxias tinha que ter perdido o jogo. A vitória era do Bahia. O Bahia perdeu oportunidades. O Bahia merecia ter saído daqui com uma vitória tranquila, acabou classificando apenas nos pênaltis, porque no final um gol de cabeça definiu. E aqui, uma das preocupações, pra mim, importantes, é a bola parada. O Argel trabalha a bola parada, e o time do Caxias, de alguma maneira, mostrou evolução nesta bola. Então, preocupação. O Renato gosta de fazer a marcação mista na bola parada defensiva, e vai ter que continuar fazendo isso, porque é um dos pontos-chave desse jogo. A velocidade do ataque dos dois atacantes, sobretudo do Feijão, que é um dos caras que joga pelo lado, e o centroavante, que é muito bom jogador, que pode complicar a zaga do Grêmio, e que vai ter, pela primeira vez, o Grêmio, o Jeromel jogando fora da arena, o Jeromel que só atuou na arena, mas que hoje, a sua experiência, o capitão do Grêmio, vem pra Caxias para fazer esse jogo. A gente falou sobre a lista do Grêmio, e agora eu toco nas opções. Tu tem o Nathan Fernandes, pra ser uma opção de velocidade, tu tem jogadores insuficientes, como o JP Galvão e o próprio André Henrique, mas que, se precisar utilizar, tu tem essas situações. O meia do Grêmio é o Nathan pescador, ou seja, não dá. Por outro lado, tu tem os volantes, o Doge, que tá muito melhor do que a gente imaginou, tá dando uma opção, e principalmente o do Queiroz, se tu precisar fechar. Se tu precisar atacar, como eu disse, é principalmente trabalhar com o Nathan Fernandes, pra ter, com o Gustavo Nunes, uma opção de velocidade e força pelo lado do campo. Me parece que o jogo tá muito colocado assim. O Grêmio vai ser propositivo, o Grêmio vai ser o time da bola, o Grêmio vai ser o time jogando dentro do campo adversário, e talvez essa seja uma virtude que possa bater com o time do Argel. Se o Grêmio conseguir isso, o Grêmio vai sair com uma boa vitória daqui, e encaminhar a classificação pra o jogo da outra terça-feira, que vai definir o finalista desta chave pra a grande decisão do Campeonato Gaúcho. É essa a realidade de hoje. Pouco engajamento do torcedor. Um Grêmio que repete escalação e que tenta começar a ter uma estrutura de time definido pra temporada. E um Caxias que vai ser muito brioso e vai lutar pra tentar um bom resultado por aqui. Essa é a lógica e é isso que a gente vai ver. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar que o Grêmio faça valer a sua condição de protagonista, faça valer a sua condição de um time maior que o Caxias, e deixe o Caxias do Sul hoje à noite com a classificação encaminhada. É isso que a gente espera. Lembrando, duas da tarde estaremos em GZH, logo depois do jogo, hoje eu não vou poder fazer live, logo depois do jogo a gente vai fazer o vídeo aqui, e amanhã, obviamente, às oito da noite, nós vamos ter a nossa live de domingo pra comentar tudo aqui e poder interagir com vocês. Hoje não tem live porque eu saio daqui direto pra Porto Alegre, e por isso não faço live logo depois da partida, logo depois das coletivas, como a gente costuma fazer em dia de jogo. Portanto, Grêmio e Caxias. E que o Grêmio faça valer a sua condição de maior clube que o Caxias. César, Cidade e Dia, eu sou o Alain de Grêmio, aqui no YouTube.